Luana Piovani desabafou em seu perfil nas redes sociais sobre o comportamento de seu filho mais velho, Dom, com ela E deixou seus seguidores assustados com o relato A atriz e apresentadora disse que ao se despedir do menino que partia para a escola A atriz disse ao menino, vai com Deus E o menino teria respondido, e você? Fique com o diabo A atriz disse ter um relacionamento conturbado com o primogênito E não sabe como lidar com isso Que o menino lhe havia dito coisas como Te odeio, não quero ser seu filho, e você é a pessoa mais chata do mundo A atriz disse estar aliviada por ter momentos de paz no fim de semana Uma vez que o menino partiu para a casa do pai, o surfista Pedro Scubi Que também mora em Portugal, onde Luana vive com os filhos A atriz disse não entender isso, uma vez que ela é quem resolve as coisas quando apertam realmente Em questões sérias, como saúde, por exemplo, dos filhos Sexta-feira, nunca gostei muito da expressão sextou Mas dá um alívio, ainda mais quando a sexta-feira começou infernalmente como hoje Um dia cumprido, cheio de missões E graças a Deus, sexta-feira está acabando Não está indo para a casa do pai, assim quem sabe eu tenho um pouco de paz Comecei meu dia hoje com ele me dizendo que me odiava Que eu era a pessoa mais chata do mundo Que ele não queria ser meu filho E na hora dele ia entrar O carro que eu levava à escola Ai meu Deus, ele disse Eu falei, vai com Deus, Deus vos acompanha Ele falou que você fique com o diabo Eu não sei ainda como lidar com tudo isso não Mas alguma hora Deus vai... Uma hora eu aprendo Isso porque sou eu que blindo, né? Sou eu que tudo Sou eu que físio Sou eu que médico Sou eu que motorista pra levar pra lá e pra cá Mas eu sei Que uma hora isso vai ter volta E que lá no futuro isso tudo vai ser enxergado E aí sim, eu vou colher meus louros Com amor Que eu mereço Boa noite, gente Bom final de semana Vou tomar uma tacinha de vinho que eu tô merecendo Lembrando que após um período de calmaria entre ela e Scooby Na quinta-feira, Luana voltou a alfinetar o ex Usando suas redes sociais Justamente para falar de tombos constantes Sofrido pelo filho mais velho, Dom, de nove anos Ao andar de skate Prática incentivada pelo pai E na qual o menino demonstra talento Ao que parece, o garoto havia sofrido uma queda E Luana não havia sido comunicada E pode ser que ele lhe tenha dito para não fazê-lo Ela só soube da gravidade da queda Após sua fisioterapeuta alertá-la sobre um inchaço no cotovelo do menino Durante uma consulta de rotina Em seu relato, a loira ainda deu uma alfinetada no ex-marido E pai da criança, Pedro Scooby Por conta das pancadas de skate Que consequentemente tem sido no mesmo lugar O cotovelo dele está parecendo um ovo de pato Tanto na cor azulada como no tamanho Ele não foi para a aula E o santo do meu pai foi levá-lo para fazer um raio-x E eu, vivendo toda essa confusão Porque foi descoberto graças a minha fisioterapeuta Que cuida do Dom uma vez por semana aqui em casa Contou Luana Eu estava preocupada com a barriga Que ele reclamou que estava repuxando Pensei que tinha dado uma estiradinha muscular Me surpreendi quando ela virou e falou Luana, você já viu o cotovelo? E quando eu vi o cotovelo Está inchado, muito magrinho Então o braço dele é muito fininho E uma bola enorme no cotovelo E o Dom não me conta Não parou de treinar para colocar gelo Se ela não me chama, ninguém avisa Porque ele ia dormir na casa da avó E eu não teria visto Continuou Em seu desabafo, Luana ainda mandou uma indireta Para o ex-marido e pai de Dom Pedro Scooby É um lugar que ele já machucou Que tem caído direto em cima E ontem ele teve uma queda enorme Não sei mais o que eu faço E eu que sou louca Eu que sou exagerada Eu que sou a preocupada Eu que sou tudo Lá no País das Maravilhas Está sempre tudo muito bem Então tudo ótimo Ninguém coloca gelo Ninguém avisa Eu só tenho um Dom Eu quero ele bom Ajeitadinho Do jeito que eu fiz Finalizou A atriz ainda publicou um vídeo de Dom Brincando com os irmãos Bem lis com a legenda Ele tendo a chance Volta a ser a criança comum Em julho Luana já havia mostrado Sua contrariedade Sobre a opção do filho Em praticar skate Ela compartilhou um vídeo do menino E reclamou do fato da criança Não fazer uso de equipamentos de proteção Ela elogiou as habilidades do herdeiro Mas destacou que fica apreensiva Ao vê-lo andando de skate Sem nenhuma proteção Em caso de queda Meu filho, meu tudo Dádiva de Deus A mim presenteada Cada vez melhor Na sua arte Eu cada vez mais orgulhosa Mas sempre orando Pelo seu bem e segurança Que Deus sempre te abençoe E proteja Sinto falta dos equipamentos De segurança Mas fui voto vencido Não sou do meio Não entendo nada de manobras Nem de skate Me resta orar Relatou Por fim Luana Piovani Chegou a questionar Se a vice-campeã olímpica Raíssa Leal Também treina sem proteção E ainda comemorou O fato de os equipamentos Serem obrigatórios Para menores de idade Nas Olimpíadas Será que a Raíssa Treina com equipamento Porque nas apresentações O capacete é obrigatório Para minha sorte Finalizou na época Após a alfinetada De Luana Piovani Pedro Scooby Publica fotos Com os filhos Na sexta-feira Pedro Scooby Publicou um álbum De foto Ao lado dos filhos Dom Bem E Liz Na legenda Pedro Scooby Escreveu Umas imagens Valem mais Do que mil palavras E fãs acreditam Que a frase Foi uma indireta Para a ex-mulher Luana Piovani Que desabafou No Instagram Chamando a vida Do atleta De País Das Maravilhas Já nos comentários Seguidores Comentaram Sobre o assunto Você é massa demais Jeito autêntico Cria bem os seus filhos E sem reclamação Disse uma fã Colecionando grandes memórias Com os pequenos É isso que importa Completou outra O teu silêncio Diz muito Sobre a tua maturidade Falou ainda Uma terceira Relacionamentos Entre pais separados Segue sendo Uma saga Ser aprendida Para os seus filhos Se os pais Não tiverem A cabeça Muito bem resolvida E o psicológico Saudável Isso acaba Por desestabilizar As crianças Quando elas Na verdade Deveriam estar alheias A todo e qualquer Tipo de estresse Possa envolver Os seus genitores Criança Deveria ter o direito De se preocupar Somente Em ser criança E não Em carregar estresse E angústia Dos pais Não que absolutamente Seja o caso O que não justifica O desrespeito Do menino Para com a sua mãe Esse caso É algo que o próprio pai Deveria reprimir Também E punir Pois hoje É com a mãe Luana E amanhã E amanhã Será também Com o pai E com mais pessoas Psicólogos Costumam ajudar Nestes casos E muito Ainda sobre o tema Luana Piovani Mas mudando o foco O ator Cadu O ator Cadu Moliterno Quase dois anos Após perder Na segunda instância Uma ação Que moveu Contra a atriz Pagou ao advogado Da apresentadora 9.272 reais Por honorários Sucumbenciais Valor quitado Pela parte vencida Em um processo judicial Caso tramitava Na sétima vara cível Da Barra da Tijuca No Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro A decisão Em primeira instância Se deu Em novembro De 2018 Na ação Moliterno Pediu 50 mil reais De indenização Após Luana Piovani Relembrarem Um vídeo O caso De agressão De ele Contra a ex-mulher Ingrid Saldanha Em 2016 A gravação Postada no canal Luana Sem Freio No Youtube Tinha como tema A denúncia De um cadu Moliterno Que já foi Meu par romântico Bateu na esposa Ela saiu Na capa da veja Escrito Não foi a primeira vez E não soube De condenação Ele continua Trabalhando Fazendo as novelas Posando com as novas Namoradas No Caribe Nessas revistas Sensacionalistas Disse Luana No vídeo Diferentemente Do que disse Luana Moliterno Foi condenado Pela Justiça Do Rio A prestar Serviços Comunitários No mesmo ano Em que agrediu A mãe Dos seus Três Filhos Porém A justiça Entendeu Que não houve Calúnia Ou difamação Por parte Da artista Uma vez Que o caso De violência Foi noticiado Pela mídia Na ocasião No entendimento Da juíza Cintia Souto Machado De Andrade A menção Ao caso Foi respaldada Pela garantia De liberdade E manifestação De pensamento De start Verifica-se Do objeto Da presente A inexistência De constrangimentos Dor Perturbações Emocionais Ou psíquicas Angústia Ou desconforto Espiritual A vulnerar O patrimônio Imaterial Da parte Autora Com efeito Só deve ser Reputado Como dano Moral A dor O vexame O sofrimento Ou a humilhação Que fugindo A normalidade Interfira intensamente No comportamento Psicológico Do indivíduo Causando-lhe Aflições Angústias E desequilíbrio No seu bem-estar Hipótese Não configurada Nos presentes Autos Ressaltou A sentença Em primeira Instância Não se evidencia A publicação Realizada Pela ré A configuração De excesso Capaz de violar A imagem Ou a qualquer Direito Da personalidade Do autor Visto que A requerida Se limita A citar A notícia Envolvendo O demandante Em caso De violência Doméstica Já amplamente Divulgado Pela mídia Na qual Não profere Nenhum comentário Difamatório Ou vexatório Sobre o autor Destacou A magistrada Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri